Olá, muito bom dia pra você que tá ligado no SBT Bragança, sete horas em ponto, terça-feira, doze de janeiro, dois mil e vinte e um, tá começando o primeiro impacto Bragança e os destaques desta terça-feira. Vamos começar sempre com as notícias do futebol para esse destaque para o clube do Remo, Paysanu, que estão aí na última rodada, se preparando para a última rodada do quadrangular final Série C. O Remo já com vaga garantida na Série B. Presidente que é permanência de bom amigo, dizendo, se depender de mim, ele já é o novo treinador para a Série B dois mil e vinte e um. Vamos trazer também informações do Papão. O foco agora é no último jogo deste sábado contra o Ipiranga, diz o zagueiro do Papão, o Micael, durante coletiva. Veja também, destaque para Palmeiras e River, na semifinal, jogo valendo vaga para a grande final da Libertadores. É hoje à noite, com transmissão exclusiva aqui pelo SBT. Veja também, Bragantino anuncia a permanência do técnico Cacaio e a renovação de contrato de jogadores nessa temporada. O Tubarão terá como missão apenas o campeonato paraense. Período de defesa de caranguejo, o Sá tem novas regras. Detran oferece versão digital do certificado de registro de veículos. Governo Federal estuda priorizar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Com aumento de casos de Covid, Defensoria Pública tenta adiar Enem. Essas e outras informações você vai acompanhar ao longo do primeiro Impacto Bragança, que só está começando. Hoje é terça, para você o nosso bom dia especial, você que está em casa já tomando café da manhã, acompanhando a gente. Você aí na live pelo Facebook, na página SBT Bragança, barra PA, ou no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos para o intervalo. Já, já a gente volta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.